Os problemas de infraestrutura da Estrada da Alegria não são nenhuma novidade. Apesar da obra de duplicação e recapeamento já ter começado, o trecho segue com vários pontos inacabados, prejudicando o trânsito de veículos. Trechos esburacados, má iluminação e diversos assaltos. Essa é a realidade de quem mora ou trabalha na região da Estrada da Alegria. E a situação fica ainda pior à noite, pois há má sinalização em vários trechos da via. Aqui a mobilidade está bem complicada. Vir para a escola demanda tempo porque tem muito buraco. Além da buraqueira, há sinalização que não tem nenhuma, o que torna ainda mais perigoso. Os alunos se queixam que no turno da noite ainda é pior porque não tem iluminação. E o fato de virmos ainda mais devagar por conta dos buracos torna mais acessíveis os assaltos. Luiz Antônio já mora há oito anos na região e, segundo ele, o transtorno não tem fim. Ele conta que os reparos no carro são feitos a cada três meses, gerando grande prejuízo financeiro. É muito difícil. A população fica totalmente indignada. Por quê? As ruas são precárias, policiamento precário, segurança aqui à noite é difícil. Presenciei já vários assaltos de motos e carro. Uma estrada que passa caminhões pesados, evitam a gente passar por aqui, que seria um meio de transporte mais rápido para chegar até o centro de Teresina. Atrapalha. Outro fator interessante, sabe qual é? É que fazem, às vezes, uma regularização de tapa-buraco, muito mal feito, que é um pó que colocam, que nem sequer fixa. A gente carrega no carro. Revoltados com a situação, moradores se mobilizaram para pedir agilidade nas obras. Chegou ao limite. Nós não temos mais condições de continuar nessa situação. Nós queremos, sim, é que a obra deixe de ser abandonada e que ela possa ser efetivamente conclusa. Conclusa de onde? Desde a ponte que vai de acesso a Gil Martins até o Cantinho Sul. A escola local também participou do protesto e os estudantes escreveram redações sobre o problema. Com apenas 14 anos, Eric já viveu situações difíceis por conta da estrada. Ônibus escolares quebrados e atrasos para as aulas são parte do cotidiano das crianças. Ônibus, às vezes, ônibus não passa para cá. Pessoas que vêm de outros lugares, desistem porque a estrada está com Uber. É um exemplo disso. Cancela a corrida porque não dá, para chegar aqui porque quebra carro, prejudica muito isso. De acordo com a Saad Sul, a paralisação formal da obra foi um pedido da empresa que presta o serviço por conta do período chuvoso. O órgão afirma ainda que está realizando reparos emergenciais e paliativos enquanto o trabalho não é retomado.